Pela ordem, o item 6, processo 48.500.004935.2018, traço 98. Assunto, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Enel Distribuição Rio, com vistas à não inclusão nos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC, com vencimento no próximo dia 30 de setembro de 2018, com efeitos decorrentes do desligamento emergencial da linha de transmissão Retiro Saudoso, Itatiaia, em virtude da ocorrência no dia 22 de agosto de 2018. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informa que há pedido de sustentação oral pela Enel. Primeiramente, bom dia a todos. Vamos ao relatório. Em 14 de setembro de 2018, a Enel Distribuição Rio apresentou requerimento administrativo pleiteando a concessão de efeito suspensivo, com vistas à não inclusão nos indicadores de DEC e FEC a serem reportados à Anel, os efeitos decorrentes do desligamento emergencial da linha Retiro Saudoso Itatiaia, de 138 KV, ocorrido no dia 22 de agosto de 2018. Narra a requerente que, por volta das 18h40 do dia 22 de agosto, o Centro de Operação do Sistema da Enel foi comunicado que uma pessoa teria escalado uma das torres da linha de distribuição Retiro Saudoso Itatiaia, com o intuito de cometer suicídio. Sustenta que, após confirmação com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros da permanência do indivíduo na torre, por volta das 19h10min, iniciou os procedimentos de remanejamento da energia elétrica, visando preservar a continuidade do fornecimento para o maior número de clientes, cobrindo naquele primeiro momento cerca de 60% dos clientes da rede de distribuição da localidade. Enquanto adotava os procedimentos de remanejamento, alega a Enel, que foi avisada pelo Corpo de Bombeiros, que a pessoa havia sido localizada próxima aos condutores de energia, havendo risco iminente à sua vida e da equipe de bombeiros que tentava realizar o resgate, por descarga de energia elétrica. Neste momento, aduz a Enel, que promoveu o desligamento de toda a linha Retiro Saudoso Itatiaia, interrompendo o suprimento da subestação Itatiaia e os clientes atendidos por referida linha, o que afetou a região de Visconde de Mauá, Resende e Itatiaia. Em razão da demora na conclusão do resgate, alega a Enel que, por volta das 3 horas do dia 23 de agosto, determinou que as equipes técnicas que já estavam de prontidão no local promovessem uma intervenção na linha, de modo a manter desenergizado somente o trecho do ramal da ocorrência. Assim, às 7 horas do dia 23 de agosto, aduz a Enel, que religou parte da linha e iniciou os procedimentos de manobra de normalização da SE Itatiaia, visando a regularizar a distribuição de energia de todos os clientes a 7 horas e 50 minutos, exceto para o cliente da unidade consumidora conectado próximo à torre da ocorrência. Sustenta que o principal impacto do aludido desligamento, além do DEC-FEC, está na compensação dos clientes de alta tensão, cuja meta de DIC fica limitada a uma hora e meia nos moldes previsto no ProDist, módulo 8. Neste sentido, afirma que clientes como Michelin, indústria nucleares do Brasil, Jaguar e Land Rover Brasil, importação e comércio, chegaram a ficar entre 12 horas a 41 horas sem energia. Assim, aponta que os impactos nos indicadores de qualidade no conjunto Itatiaia foram de 43 horas para o DEC e de 0,50 vezes para o FEC. A Enel anexou ao requerimento administrativo certidão de ocorrência nº 003-2018, lavrada pelo destacamento de bombeiro militar de Itatiaia, contendo o relato do atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros na tentativa de suicídio do dia 22 de agosto e os procedimentos adotados pela equipe de resgate. Com tais considerações, pleiteia. Concessão de efeito suspensivo para que a Enel permita a não inclusão nos indicadores DEC e FEC a serem reportados à agência, com vencimento em 30 de setembro de 2018, dos efeitos decorrentes do desligamento emergencial da linha Retiro Saudoso Itatiaia, até a decisão final e irrecorrível desta agência. E no mérito, a confirmação do efeito suspensivo pleiteado, de modo a autorizar definitivamente a não inclusão nos indicadores DEC e FEC e os efeitos decorrentes do aludido desligamento emergencial. Em 24 de setembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. Atenção sustentação. Convido o representante da Enel a fazer a sustentação oral, lembrando que tem 10 minutos. primeiramente, bom dia aos senhores. Gostaria de agradecer a atenção de todos nessa sustentação oral. Eu vou passar rapidamente a situação fática, já que o voto já fez a explicação. Mas eu gostaria apenas de fazer alguns destaques. Não é um fato comum pessoas subirem em torres, apesar de acontecer. Agora, o cara fica mais de 24 horas na torre. Ele evitava o tempo todo a ação dos bombeiros. Ele fazia, ameaçava. Assim, eu, com quase 20 anos de distribuidora, nunca vi uma situação dessa. É bem excepcional mesmo. Ele fez muitos esforços, muitos esforços para não ser resgatado. E, por isso, a gente resolveu destacar essa situação como sendo uma coisa, assim, bastante atípica. Como já falado no voto, essa ocorrência teve um impacto de quase meio ponto, tanto no DEC quanto no FEC, uma compensação, apesar de poucos clientes afetados, mais clientes de atenção, que foi quase a 2 milhões de reais. A regulamentação de situação de emergência, ela, no PRODIST, hoje, ela é bem restrita. Ou seja, ela define como situação de emergência ou aqueles casos que têm um decreto de calamidade ou casos de grande impacto. Existe hoje uma variável para medir isso, que é o CHI. Só o CHI elevado é que permite que a situação de emergência seja expurgada conforme o regulamento. O regulamento não prevê todas as situações. Essa é uma situação bastante atípica, força maior, com excludente de responsabilidade, etc., etc., mas que não está em nenhum dos pontos. Não tem um decreto e também não tem um CHI elevado. O entendimento que sempre foi utilizado é que, em casos omissos, a ANEL deve se manifestar. Então, o grupo ANEL, sempre que acontece uma situação não diretamente aplicável, consulta a ANEL para saber se pode ou não expurgar. Esse prazo, normalmente, porque como é analisado caso a caso, esse prazo normalmente ultrapassa o prazo de informação dos valores de DEC e FEC, já que você tem que fazer isso no segundo mês subsequente. Então, esse é o panorama que nós temos hoje, é a nossa necessidade. O que acontece é que os registros dos indicadores, hoje, se eu chegar e expurgar uma coisa que eu tenho dúvida, a fiscalização à frente pode considerar uma situação irregular de venda e multa. Existe um risco associado a isso. Então, eu sempre preciso que essa resposta chegue antes do prazo, para que eu não cometa uma irregularidade no meio do caminho. O que não acontece, como eu falei, a SRD analisa caso a caso. Então, isso já é uma primeira dificuldade. Quando a gente faz o pagamento das compensações, o registro nos indicadores até é simples. Existe um método simples de corrigir, você justifica, e a própria resposta da ANEL é justificativa da alteração. Nosso problema está no pagamento das compensações. O pagamento das compensações, ele, depois de realizado, pegar o dinheiro de volta não é uma coisa simples. Não é em todos os sentidos. Você vai estar cobrando uma coisa, vai ter que explicar para o cliente por que você está cobrando um valor que ele recebeu há alguns meses atrás. E hoje, também vigora uma previsão regulamentar que você tem três meses para cobrar ao cliente. Ou seja, a 414 estabeleceu isso. Esse ponto eu vou falar um pouco sobre ele no final. Mas você tem três meses para cobrar. Então, por vezes, mesmo quando a decisão é favorável, se já tiver passado os três meses, a gente fica impossibilitado de recuperar o que você pagou de compensação. Mas eu vou tocar nesse ponto no final da minha sustentação oral. Nos últimos tempos, também, nós temos recebido constantemente negativas da SRD. Ou seja, os casos para serem considerados excepcionais têm que ser muito excepcionais. E aí, nesse ponto, a gente está falando de uma época em que os limites das distribuidoras estão mais apertados, a situação econômica. Nós estamos em um ponto sensível. Então, parece que as distribuidoras pedem expulgo de qualquer coisa. Não, nós estamos em um ponto que tem que se manter só o que é a responsabilidade da distribuidora mesmo, ser um indicador. E, para fechar essa ideia, o nosso jurídico pensa até que o regulamento está sendo mais restritivo que a própria lei, no que fala de força maior, etc. Aí, lá atrás, eu falei sobre a limitação dos três meses. Eu quero fazer uma pequena pontuação. Quando você faz computa a interrupção, você também faz o envio para o faturamento e o que é 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 o que é. Você tem, hoje, previsto, no artigo 113, como eu falei anteriormente, três meses para fazer cobranças de diferença. A observação que eu faço é que o 113 fala quando, por motivo de sua responsabilidade, você tem que apenas três meses. Eu acho que a aplicação do 113 não é o artigo correto nessa situação. ou seja, apesar do 114 não ser preparado para isso, o 113 também não é o artigo específico, porque nós não estamos falando de uma coisa que é responsabilidade exclusiva da distribuidora. A distribuidora teve que pagar por um ordenamento regulamentar e, só depois de uma resposta da Daniel, é que ela pode fazer a cobrança. Eu acho que a limitação de três meses não é uma coisa a ser aplicada. Esse entendimento a gente também tem que consolidar para dar mais tranquilidade aos distribuidores. É importante destacar também o seguinte, todo expurgo que é feito na atual regra, a distribuidora envia o indicador expurgado e também divulga na internet o relatório com a descrição, justificativas, documentação do expurgo. Ou seja, hoje não é possível mais que a distribuidora expurgue alguma coisa, digamos assim, de forma irregular, sem que a agência saiba e a fiscalização, inclusive, atua monitorando isso. Então, aqui não me prolongando mais, nós temos três pedidos. Ou seja, primeiro que seja autorizado o expurgo dessa interrupção, que é uma excepcionalidade. Nós estamos falando de uma vida humana, de uma situação muito atípica. Eu posso falar para vocês que eu soube, por menores da história, realmente coisas que aconteceram foram inacreditáveis e foram mais de 24 horas de uma rede desligada. Que essas distorções referentes ao caso de força maior sejam corrigidas e verificadas em uma audiência pública que está para ser aberta referente à situação de emergência. ou seja, está limitado, mas pelo menos a consideração dos casos excepcionais tem que ter uma sistemática para ter mais agilidade. E o nosso terceiro pedido é que sempre que houver uma dúvida, uma consulta, que inicialmente não se compute a ocorrência até a decisão final. Porque isso faz com que você evite prejuízos para o consumidor. E depois, se você tiver que pagar, você vai pagar ao consumidor em outra época e não ter que cobrá-lo. O desgaste consumidor, acho que é maior na situação de você computar e depois se vier uma resposta positiva, você tem que cobrar de volta o dinheiro. A situação ideal seria você poder computar e só ao final do processo, decidido, você retirar do indicador e fazer os pagamentos devidos quando dá a conclusão final. Esse é o nosso pedido, ou seja, até a questão do prazo já passou, a gente já teve que fazer a informação dos indicadores, mas a gente queria deixar esse recado para essa diretoria. A gente precisa tratar um pouco melhor essa coisa de situação de emergência, porque eu entendo da SRD, são muitas situações e ela analisa caso a caso. Então, vamos fazer uma sistemática para isso, que no final não prejudique as distribuidoras e, obviamente, mantém os direitos dos consumidores. Agradeço a todos. Muito obrigado. Procuradoria. O que é a possibilidade jurídica da NEO adotar medidas cautelares enquanto previsão no artigo 45 da Lei 9784 e subsidiariamente nas disposições do Código de Processo Civil? Os requisitos para a concessão da cautelar são a fumaça do bom direito, que é a plausibilidade do direito invocado pela parte e o perigo da demora, que é o risco de ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, ao que parece, o pleito do agente exige uma análise técnica mais apurada, o que afasta de plano a fumaça do bom direito. E, por outro lado, também não se vislumbra um perigo de dano irreparável, isto que, caso o seu pleito, o pleito do agente, seja acolhido no mérito, os valores poderão ser devolvidos à concessionária. E aqui, uma análise superficial, entendo que não se aplica aqui a regra da 414, que limita o prazo de recuperação de faturamento a três meses, porque esse prazo trata de faturamento incorreto feito pela distribuidora. Aqui a gente está falando de um pleito administrativo que ela está fazendo, e caso o anel no mérito acolhe esse pleito, não vai ficar vinculado a esse prazo de três meses. Aqui a gente está falando de devolução de valores, não de faturamento incorreto. Então, portanto, a procuradoria opina pelo indeferimento da medida cautelar sem prejuízo de uma análise do mérito do pleito. Bom, queria agradecer ao Robson pela sustentação, pelas considerações. Entendo que é importante o colegiado tratar esse tema. A gente está, como colocado, prestes a abrir uma audiência pública sobre a qualidade do serviço de distribuição, que é a relatoria do diretor Sandoval. Esse tema, caso não esteja adequadamente tratado na norma em vigência, a gente pode discuti-lo durante a audiência pública. Inclusive, a empresa terá a oportunidade de contribuir nesse sentido. Agora vamos ao voto. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado por Enel Distribuição Rio, visando a não inclusão dos indicadores DEC e FEC a serem reportados a Anel. Os efeitos decorrentes do desligamento emergencial da linha Retiro Saudoso Itatiaia em virtude do acontecimento do dia 22 de agosto, o que entende se tratar de caso fortuito. Com efeito, a concessão de provimento cautelar reclama a satisfação cumulativa de dois requisitos, a verossimilhança das alegações apresentadas, fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, perigo na demora. No que concerne a fumaça do bom direito, para que a medida tenha êxito, faz-se mister que as alegações apresentadas encontrem amparo na legislação aplicável ou entendimentos consolidados desta agência. Em relação ao perigo da demora, cabe a demonstração inequívoca da possibilidade de perecimento do direito ou de dano irreparável ou de difícil reparação, em que pese os argumentos apresentados pela distribuidora, não vislumbo presentes nem a verossimilhança das alegações, nem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que impede o deferimento da medida cautelar pleiteada, conforme argumentarei. Aduz a empresa Enel, que promoveu o desligamento emergencial antes de concluídas as manobras para remanejamento das cargas, vindo a afetar mais de 10 mil clientes para atender a exigência do corpo de bombeiros. Argumenta, portanto, que se tratou de fator alheio à sua vontade. Ocorre que, em uma primeira análise, embora se trate de fato de evento externo, a interrupção da distribuição de energia narrada no requerimento não se amolda às excepcionais hipóteses previstas na norma que permitem a não inclusão na apuração dos indicadores da Equfec. Os procedimentos relativos à qualidade da energia e à apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais estão disciplinados no Prodiche, módulo 8. O item 5.6.2.2 prevê expressamente as hipóteses de interrupções que não serão consideradas na apuração dos indicadores de Equfec. Aqui temos uma lista de hipóteses em que não se enquadra, em que temos em destaque a interrupção em situação de emergência. O item 5.6.2.6 reforça a excludente na apuração dos indicadores de Equfec para interrupções em situações de emergência. Assim dispondo, não serão consideradas as interrupções provenientes da transmissora ou distribuidora acessada como interrupção em situação de emergência. O glossário do módulo 1 do Prodiche, por sua vez, assim define interrupção por situação de emergência. sentindo que vale a pena ler. Interrupção em situação de emergência. Interrupção originada no sistema de distribuição resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido provocada ou agravada por esta e que seja decorrente de evento associado a decreto de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública emitido por órgão competente ou decorrente de evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema seja superior ao calculado conforme a equação descrita na norma. Da análise dos autos percebe-se que a interrupção reportada pela requerente não se trata nos termos do módulo 1 de situação de emergência pois não se caracteriza como evento associado a decreto de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública emitido por órgão competente tampouco restou demonstrado pela requerente que a soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição tenha sido superior ao calculado conforme a equação acima descrita. Portanto, não vislumbro ao menos para deferimento da medida cautelar o requisito do Fumos Bônus Iuris e no que tange a comprovação do perículo imora melhor sorte não socorre a recorrente. A alegação de que a inclusão nos indicadores DEC-FEC devem ser reportados a essa agência até 30 de setembro de 2018 por si só não implicará a recorrente dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar o deferimento da cautelar. Ademais, eventuais parcelas que tenham sido ou venham a ser objeto de compensação dos clientes de alta tensão poderão ser a ela devolvidas nos termos do artigo 113 da resolução 414 não havendo portanto neste momento irreversibilidade das compensações. Assim, não se observa risco de decisão tardia que acarrete dano grave ou de difícil reparação à distribuidora ou risco iminente de perecimento do direito tutelado pela requerente. Com base em todo o exposto não se encontram presentes os requisitos da medida cautelar pleiteada que portanto deve ser denegada. No outro âmbito observa-se que nos termos da portaria 4845 de 12 de dezembro de 2017 a análise do mérito do requerimento administrativo deve ser realizada pela superintendência de regulação do serviço de distribuição haja vista que a detetora da competência para decidir sobre tal assunto que é decidir para casos concretos pleitos de agentes que envolvam aplicação direta de dispositivos constantes de regulamentos associados às competências da superintendência estabelecidos no regimento da ANEL. Então é bom deixar claro que a gente não está analisando aqui sobre o mérito mas sim sobre os requisitos para a concessão da medida cautelar. Deste modo após a decisão quanto ao pedido de cautelar entende-se que o processo deve ser encaminhado a SRD para análise e decisão sobre a não inclusão dos indicadores DEC e FEC e os efeitos decorrentes do desligamento da linha Retiro Saudoso Itatiaia tendo em vista o fato ocorrido no dia 22 de agosto levando em consideração o impacto a abrangência e a relevância da interrupção tanto com relação aos indicadores de continuidade quanto aos valores de compensações financeiras. Portanto com base no exposto e no que consta do processo número 48500 004935 voto por conhecer do pedido de medida cautelar apresentado pela Enel Distribuição Rio e negar-lhe provimento voto ainda por encaminhar os autos à superintendência de regulação do serviço de distribuição a SRD para análise e decisão sobre o mérito conforme artigo 1º da portaria 4845 de 12 de dezembro de 2017 é o voto Em discussão Doutor Rodrigo Limpe eu antecipadamente já concordo com o encaminhamento mas eu gostaria de fazer só um comentário adicional na exposição que foi feita pelo Robson ele colocou aqui uma preocupação que a empresa tem de eventualmente tomar a decisão e posteriormente não avaliação da área de fiscalização eventualmente não concordar e por conseguinte fazer uma aplicação de uma penalidade se for o caso na realidade a ANEL no nosso rito regulatório nós não temos como avaliar ex antes todas as situações porque de outra forma nós ficaríamos aqui analisando vários requerimentos então a a regulação ela coloca os ditames gerais a empresa obviamente tem tem a sua faculdade de tomar aquela decisão e obviamente responder por ela nesse caso aqui em específico imagine que nós tivéssemos a rapidez de avaliar em menos de um mês sobre a conveniência de incluir ou não um evento numa apuração de indicador mensal temos dificuldade de fazer isso então é um comentário que eu faço eu também entendo que a preocupação que foi trazida quanto uma eventual impossibilidade de fazer uma cobrança posteriormente como citou o procurador ela não existe porque o artigo 113 ele não versa sobre situações como essas então eu diria assim é um fato realmente bastante heterodoxo não se imagina que ninguém suba em uma torre e nem fique 24 horas é mais mais estranho ainda então eu acredito que o encaminhamento aqui ele ele está correto porque do contrário nós como eu falei teríamos que ter uma dinâmica diferente aqui na diretoria e o caso vai ser remetido para SRD que avaliará então eu acho que o encaminhamento é adequado só óbvio que a gente está decidindo em sede de cautelar mas é uma situação do Rodrigo que a gente observa a cada dia o regulador ele ele incrementa no sentido de redução de custos para modicidade tarifária se formos olhar 24 horas não quero aqui adiantar nenhum tipo de entendimento mas as excludentes colocadas só entrar aqui quando a gente coloca as excludentes que a gente cita uma de declaração de emergência decorrente de evento associado a decreto de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública emitido por algum competente ou decorrente de evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme a equação a seguir a gente observa que fatos como esse em nada para a gente ir para o caput das excludentes em nada a distribuidora pode contribuir para evitar se vem o corpo de bombeiro e por uma questão de segurança da vida de uma pessoa determina o desligamento também naturalmente em nada a distribuidora ela está ali no poder discricionário de decidir se desliga ou não e aí a gente não tem uma regulamentação específica para tratar de casos excepcionais como esse ou seja nós fechamos naturalmente na regulamentação aí da audiência pública é algo que a gente pode vir Rogério a contribuir no entanto a gente observa um fechamento para o regulador no julgamento daquilo que traz fatos concretos para a gente aqui que é um caso como esse olha que eu já atuei um pouco na área de distribuição e 24 horas em cima do antorre eu nunca vi mesmo não já vi três horas já vi duas horas já vi casos chegar a fatalidade mas enfim como nesse momento a gente não está julgando o mérito e como bem colocado pelo nosso procurador esse caso não se aplica o 113 até porque a gente está falando em devolução de recursos o que não o que para mim não guarda nenhum tipo de correlação com o artigo 113 então não vejo nenhum tipo de prejudicialidade com relação a decisão de mérito mais adiante que aí sim a gente vai estar analisando o fato e não essa cautelar eu entendo eu entendo que aí a gente pode tratar assim de uma aplicação de devolução sem nenhum prejuízo conforme alegado na sustentação oral mas no momento também não vejo outra alternativa e também não vejo sustentação para para os requisitos dessa cautela que eu tinha a comentar perfeito diretor Efraim concordo totalmente com as suas ponderações até nesse sentido que eu reforcei que a gente está deliberando sobre os requisitos da cautelar não sobre o mérito o processo será encaminhado para a SRD que vai deliberar sobre o mérito e vamos aguardar a decisão e possivelmente a diretoria poderá se manifestar novamente depois bom cumprimento o relator pelo seu voto e me associo a manifestação do diretor Sandoval e do diretor Efraim e gostaria de fazer aqui duas considerações primeiro assistir atentamente a sustentação oral provovida pelo Robson mas gostaria de introduzir uma nova visão desse tema aqui nós estamos falando de um instrumento regulatório de indenização ao consumidor então vamos fazer uma análise pelo lado do consumidor o consumidor paga uma tarifa e aquela tarifa enseja uma qualidade e a qualidade ensejada está lá a tolerância de horas para interrupção do serviço a partir do momento que aquela tolerância não foi observada o regulamento diz que o consumidor deve ser indenizado a não ser em situações extremamente excepcionais que estão expostas no módulo 8 do Prodiche que agora inclusive sobre a relatoria do diretor do Sandoval o tema de mérito vai estar sendo discutido e vamos promover um aperfeiçoamento do regulamento mas continuando o raciocínio então se o consumidor teve um número de tolerância de horas além daquilo que foi pactuado e da tarifa que ele pagou é natural que ele receba a indenização e não o inverso da situação em que se avalie primeiro para depois promover a indenização entendo que não a indenização deve ser efetivada de imediato que o consumidor ao pagar a tarifa ele paga a tarifa associada a qualidade agora a qualidade não foi atendida porque o número de horas transcendeu o que foi pactuado agora as razões é uma outra história e o regulamento o sinal regulatório é que o consumidor receba essa indenização toda vez que não houver o fornecimento de serviço esse é um caso não houve fornecimento de serviço isso é o default aí nós temos uma exceção que está no módulo 8 do prodígio então não posso fazer a exceção virar a regra e depois esse tema sinceramente não é objeto de pedido de requerimento de medida cautelar medida cautelar requer fumaça do bom direito e dano irreparável uma indenização para um grupo de consumidor isso não causa um dano irreparável para distribuidor então está aqui sendo exacerbado o uso de uma medida extrema para situações que devidamente enseja cautelar então sinceramente esse tipo de matéria jamais poderia ser tratado como medida cautelar primeiro porque não tem dano irreparável nenhum e segundo não tem fumaça de bom direito agora a matéria vai ser analisada pela área técnica para então ter a decisão de mérito bom dito isso em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de medida cautelar apresentado pela ENEL e nega-lhe provimento e decidiu ainda também por encaminhar os autos a SRD para que seja realizada então a decisão de mérito próximo item